Os detalhes da previsão, infelizmente, há ainda alertas de temporais típicos dessa época, né? Não tem como mudar a época, o verão é assim aqui. Exatamente, é uma característica do verão em Santa Catarina, fica muito úmido, a gente sente esse calor abafado na pele. E acaba tendo como essa consequência as chuvas intensas, inclusive ontem e também no domingo. O sul do estado, como a gente viu, sofreu bastante com isso e era um dos locais que eu já vim avisando desde sexta-feira que tinha maior risco para esse tipo de transtorno. Para hoje lá, a coisa está um pouquinho mais tranquilo. Vamos começar dando um giro ao vivo para a gente espiar essas nuvens de chuva que insistem em dar as caras por aqui. Primeiro, Floripa, com imagens do nosso cinegrafista André Vieiro, a gente percebe que há uma tentativa do sol aparecer, mas ainda assim, nuvens muito densas encobrindo boa parte do céu. A temperatura está elevada para essa hora, a tendência é que a gente tenha um dia bastante abafado e úmido. São Francisco do Sul, nosso próximo destino, um grau acima de Floripa, 26 graus. Também um céu praticamente contra o C, contra o V da capital. Nuvens mais densas, cinzentas e que devem trazer chuva a partir da tarde. Balneário Camboriú, com 24 graus, é nosso próximo destino. Também a gente percebe ali na lateral direita da tela algumas tentativas do sol de brilhar, mas na esquerda, ali atrás do nosso reloginho, muita nebulosidade. Criciúma, 23 graus, temperatura um pouco mais amena. O sul hoje não deve ser tão atingido pelas chuvas. Pouquíssima chance lá de transtorno, diferente dos últimos dias. É uma das poucas regiões em que nós não estamos tão preocupados assim com esses temporais pontuais. Blumenau é nossa próxima parada lá no Vale do Itajaí, onde sim, já se percebe um ambiente mais propício, uma cara mais fechada, temperatura um pouquinho mais baixa que em outros locais, 24. E para fechar a nossa volta por Santa Catarina, Itajaí. Imagens ao vivo do Leandro lá de Itajaí, com 24 graus nesse momento. A gente percebe também ali do lado da igreja que tem uma certa nebulosidade, parece até um ar de amanhecer. Mas não é, gente. Realmente é uma batalha ali do sol com as nuvens para tentar dominar o céu. E essa cara bem burrada que a gente observou ao redor das cidades é causada por algumas áreas de baixa pressão, que são sistemas de chuva que estão agindo sobre o sul do Brasil. A gente percebe por esse núcleo vermelhão aqui de instabilidade que ele está posicionado no mar, mas acaba fazendo um caminho de instabilidades subindo em direção às outras áreas do país. E isso favorece, então, para que Santa Catarina fique com essas nuvens carregadas e o risco de chuva nas próximas horas. Essas nuvens, elas criam uma condição perfeita para chuva que pode ser a qualquer momento do dia. A maior possibilidade é durante a tarde, do meio para o fim. Por causa do calor, a atmosfera acaba não sustentando todas essas nuvens, toda essa chuva que acaba ficando concentrada ali. A gente pode ter temporais isolados. O maior risco é para aquele pacote de descargas elétricas, vento intenso e queda de granizo no início da noite e final da tarde. Máxima de 30 graus para Blumenau e Criciúma. A Floripa também promete o mesmo, assim como Joinville, 29 em Itajaí, 31 em Joaçaba, 32 em Chapecó e Caçador, 28 graus. Apesar dessa chuva ainda poder dar as caras, em média, ela não deve ser muito volumosa entre hoje e amanhã. Pontualmente, a gente espera um maior volume de água na Serra Catarinense, aqui onde a gente percebe essas manchas em tons de amarelo e vermelho. No restante do estado, a expectativa é de algo em torno de 15 a 20 milímetros apenas. São núcleos pontuais, com raios, granizo e ventos intensos. Essas são as características mais preocupantes entre hoje e amanhã. Na quarta-feira, o sol começa a predominar um pouco mais. É o nosso dia de maior abertura no céu nesta semana. E isso vale para todas as regiões de Santa Catarina. Tem uma chance de uma chuva fraca, a exceção para esse domínio do sol, nas áreas do sul, vale do Itajaí e também do norte de Santa Catarina. Não se descarta nesses pontos essa chuvinha mais fraca e isolada, porque são locais que vão estar mais úmidos. 30 graus para Criciúma, 33 para Blumenau, 35 para Joinville e 34 em Itajaí. Floripa, muito sol com 31, Lages, a mesma condição com 30, Joaçaba, 35, Chapecó, 32 e Caçador, 31. Então, amanhã, sem chuva em boa parte do estado. Nosso dia de trégua, porque depois ela volta. Então, amanhã, se vai fazer o caminho final da casa. Então, amanhã, se vai fazer o caminho final da casa. Vamos lá. E aí, vamos lá.